Como de costume, tamo de volta pra ver os famosos chutando o balde e perdendo as paciência pra gente, claro, se divertir com a treta alheia. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que adora ver um famoso perdendo as estribeiras, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Na grande maioria das vezes, o Silvião leva toda e qualquer presepada na zoeira. Mas, de vez em quando, ele perde a linha também. Vamos lá, começa você, vai. Tira. Pode tirar. Pode tirar, tira uma. Meu bem, é tira! Tira, não é rota! Tira! Pronto. Desfarça. Ai, que burra! Dá zero pra ela! É fato que o Silvio adora uma piada, mas se for pra contar uma anedota que, ao menos, seja boa, o que não é exatamente a especialidade do Fernando Rocha, né? Você sabia como as conchinhas dormem lá no fundo do mar? Não. De pessoinha. Sim. Pessoal, ele falou que é piada. Vamos dar risada, todo mundo. Outra vez! Você não agradou. Vai embora, vai embora! Muito bem. Poxa vida! Foi só pela piada? Que eu gostava mesmo era de contar as piadas, sabe? Mas um dia o jogo virou e quem perdeu as paciências com o patrão foi essa moça que tava participando lá do quadro Bolsa Família. Conhece o Rio? Rio? Não, só de passagem. Nunca foi lá? Não conheço o Rio, não. Só por TV. Nunca foi lá? Não, mas eu conheço por causa que as Olimpíadas de 2016 aconteceu lá. Mas eu quero saber o seguinte, você conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Por que você foi lá já? Não, não, não. Então como é que você conhece se você nunca foi lá? Eu tenho olhos, tenho televisão, tenho internet. O que é? Tenho olhos, televisão, internet. E, Marcos, você não conhece o Rio? Como é que você vai? Ouvi falar. Ouvi falar o quê? Coisas. Que as Olimpíadas foram realizadas aonde? No Rio de Janeiro, de 2016, foi realizada no Rio de Janeiro. Tem certeza? Tenho. De que tamanho é o mar? É que o Javi só viu o mar pela televisão. Era pra ter rolado uma participação do Diego Hipólito no programa do Faustão. Mas aí quando o Faustão percebeu que o Diego não tinha ido e ainda descobriu o motivo disso, aí meio que ele perdeu a cabeça. Daniela, acho que é a primeira ou segunda vez que ela vem aqui. E o irmão dela, o Diogo, estava aqui pra entrar. Pouco antes de entrar no ar, no palco aqui, ele recebeu um telefonema de alguém do Comitê Olímpico Brasileiro dizendo que não era pra entrar aqui, que ele seria expulso das Olimpíadas. Então, Jaime Praça, manda ligar pro Arthur Nuzma, que é o presidente do COI, pra dar uma resposta à sociedade brasileira, porque esse tipo de censura, esse tipo de punição a um atleta do nível do Diego, que vem a um programa de televisão pra participar de um quadro musical, e aí um dirigente, deve ser um imbecil, liga pra ele na hora de entrar e fala isso é o respeito que tem que ter ao público. A mim não, já tô acostumado, quem vem não vem. Eu tô falando assim, respeito à sociedade brasileira. E como toda a bela bronca do Faustão, tinha que terminar com uma frase de efeito pra afundar mais ainda com o presidente lá do COI. Aí é que nem aquele negócio, na hora de aparecer a... tá com a injeção na mão, não aparece a bunda. Então eu quero ver quem é que vai... Vamos lá. Não entendi nada. Depois que o Léo Dias publicou uma matéria dizendo que o da Atena tava sendo demitido da Band, o apresentador ficou pé da vida e soltou os cachorros xingando o Léo Dias de tudo que é nome. Eu sentei com um dos diretores executivos da Band, e estendi o meu contrato que ia até 2017 pra 2018. E hoje um jornalista irresponsável, imbecil, incapaz de exercer a profissão porque é um mentiroso, publicou no jornal o dia que eu tinha sentado com a Band e que a Band tinha entrado em acordo comigo por eu ir embora da Band e que eu não iria receber nada nem pagar nada. Então é mentira desse cara. Eu não sei como o jornal, como o dia, permite que um calhorda desse escreva no jornal. Entendeu? Porque isso é uma mentira absurda. Eu renovei o contrato e estendi o meu contrato por mais um ano. Esse é José Luiz Atena, né? Cara, obrigado, fera. Durante o programa da tarde, Roberto Justus apareceu lá pra dar uma bronca na sua esposa, né? A Ticiane Pinheiro, já que ela tava meio assanhada demais com os convidados. Mas no meio dessa confusão, quem acabou perdendo a paciência foi Tiririca, que deixou o personagem de lado pra escurraçar com o Justus. Aê, pô, cê sabe de uma coisa? Não, calma, isso é muito importante. Ele tem razão de uma... Pera aí, Tiririca. Pera aí, não, meu filho, tem jeito. Você não tá no seu programa, não. Se a gente... Não fique metendo a mão assim na minha frente, não. Mas Tiririca, calma. Eu não errei nada até agora. Sua esposa que tá fazendo os negócios dela aí. Calma. E você vem com a mão assim pra cima de mim, assim, não. Eu quebro o seu dedo. Deixa eu falar com você. Aqui está o marido. Eu sei. Mas aí não é problema meu. É, ué. Durante a apresentação de uma dupla de calouros no programa do Ratinho, o saudoso Pedro de Lara não gostou nem um pouco dos músicos e acabou se irritando tanto que quase incorporou o Kurt Cobain no palco. Calma, calma. Eu fui ver que ele ia passar com o marido. Pode falar, pode falar. Ai, meu Deus. Seu brudinho. Porque ele vai mostrar... Que é o jantetinho, né? É. Me presta. Tá fechando o violão. Ei, já, ei, já. Fala. Me presta o violão que eu vou te... Eu quero tudo aqui, rapaz. Tá maluco? Nesse outro dia, foi a vez do próprio Ratinho perder as estribeiras com uma moça da plateia que tinha que adivinhar qual desses famosos tinha o nome verdadeiro aí de Rogério de Oliveira de Oliveira. Mas parece que ela não entendeu muito bem a brincadeira, não. Qual que você acha que é? Rogério... Eu acho que é o Rogério de Oliveira de Oliveira. Eu acho que é o Rogério de Oliveira. Oliveira. Oliveira, né? Eu vou dar um socão nela. Certo! Você não quer vir amanhã? Qual daqueles quatro você acha que é o Rogério, Oliveira de Oliveira? Oliveira. Edmundo e PVC nunca se deram lá muito bem, né? Mas nesse dia o clima esquentou tanto que o barraco foi armado. Você tá tirando a média do todo, mas na verdade a média é tirada. Não, eu tô pegando casos particulares. Bom, PVC, obrigado. Vou dar um exemplo pra você. O ano passado o São Paulo... Fala só você, que é mais fácil. Porque você não deixa ninguém falar. Você ficou falando meia hora, eu fiquei quieto. A hora que eu vou falar, você quer falar. Não, não quero mais falar. Tá bom. Não quero mais falar, porque sempre a última palavra é a sua. Então termina aí, PVC. Termina, por favor. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Um dos caras mais cabeça quente do futebol, o Dagoberto. Não gostou nada que um gol lá foi validado pelo juiz. E como sempre, não mediu as palavras na hora da entrevista. Dagoberto, fala pra gente o que aconteceu. A gente viu que no lance do segundo gol você correu pra conversar com a arbitragem. Também no final do jogo agora. O que você conversou com o juiz? Qual é a reclamação? É uma vergonha. Nosso futebol brasileiro tá uma vergonha, isso sim. Ele tá conversando com o Dorival. Ele tá de costas pro lance. Os caras tocam e dão o gol. É uma vergonha. Nosso futebol brasileiro tá uma vergonha. O CBF é uma vergonha. Você é uma vergonha. 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 Durante o programa O Povo na TV do SBT, a cantora Perla se desentendeu com o apresentador Tata Marques e deu um coice no coitado, causando aquele climão absurdo. Eu fui num show seu em Bela Vista, quando eu era menino. Eu estou falando e você tem que calar a boca. E vai sair até o final do ano o meu livro, minha biografia. E um novo CD e DVD. Porque uma coisa o artista é ao vivo. DVD é uma coisa. Eu quero que o povo me aplauda. E você se lembra de mais algum famoso que perdeu a sua paciência na TV? Comenta aqui embaixo, faltou tal momento. Lembrando que já tem outros 15 vídeos e é uma grande e divertida série aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui ao lado. Pra você que não assistiu algum vídeo, clica aqui e curtir, fazer uma maratona noventista aí. Lembrando, se você gostou, deixa o gostei, compartilha com a galera e inscreva-se no canal. Eu vou ficando pra aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nóis aqui e foi! Valeu!